Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí galera, hoje Alanius historiador com vocês, porque nós não vamos contar histórias, a gente vai analisar a história de personagem aqui. Exatamente, meus amigos, e o que o Alanius quer dizer com isso, meus amigos? Novos personagens foram apresentados aí nas últimas semanas do Mortal Kombat 11 e suas descrições foram atualizadas no site oficial da Netherrealm, né? E tiveram muitas descrições ali que foram colocadas que estão bem interessantes e modificam até mesmo um pouco daquela história que a gente conhece. E adicionam algumas informações novas também bem interessantes e a gente vai comentar também sobre um diálogo pré-luta daqui a pouco entre Kitana e Devorah. Então pra não perder nenhum desses vídeos sensacionais que a gente faz aqui pra vocês, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra como de prática pra você começar aí falando sobre a primeira descrição que a gente viu nesse site maravilhoso que é da Netherrealm. Bom, a gente vai começar falando sobre o nosso amigo e o Luiz, Luiz Kang. A gente vai deixar a descrição aí na tela aí pra quem quiser acompanhar com mais calma aí. E a gente vai focar nos detalhes mais importantes de cada uma delas, meus amigos, pra poder não estender demais. Vocês podem pausar o vídeo aí se vocês quiserem ler tudo. O ponto fundamental aqui, né, então é conta que o Liu Kang, ele é um monge Shaolin, campeão e tal, que ele venceu Mortal Kombat e tudo, tem essa responsabilidade, mas ele é órfão, cara. Esse foi um detalhe que eu achei bem curioso. Eu, pelo menos, não lembro na história do Mortal Kombat aí. Vocês podem nos corrigir se a gente tiver errado aqui nos comentários, entendeu? Porque eu não lembro de ter nenhuma menção ao Liu Kang dizendo que ele era um órfão que foi adotado pela galera aí e depois treinado, entendeu? E aí o lance dele ser um escolhido cria essa aura mais mística em torno do Liu Kang, né? A gente tem vários exemplos. Posso ir direto no Star Wars, o lance do Anakin que tem a mãe, mas pelo que ela conta ali, ele foi concebido pela luz, entendeu? Sempre queria essa ideia, né, de um salvador que não tenha essa origem completamente mortal. Dá pra especular muita coisa a respeito do passado do Liu Kang, né? Porque a gente já viu ele virando dragão, agora a gente vê ele invocando o dragão. Eu achei muito interessante, só me deixou mais curioso ainda sobre a história do Liu Kang. Mas vamos ver se eles vão abordar isso de alguma forma no jogo, né? O próximo ponto que a gente vai mencionar aqui, meu querido Alanis, é na verdade de um diálogo da D'Vorah com a Kitana, no KombatCast que eles mostraram aí, né? No trailer de revelação da Kitana, elas têm um diálogo onde a Kitana diz que quem, na verdade, matou o rei Jared, que foi o pai dela, né, e o marido da Sindel naquela época, quando o Shao Kahn tava invadindo lá, não foi de fato o Shao Kahn, cara, como dizia na história do Mortal Kombat que a gente conhece tão bem aí. Foi, na verdade, a D'Vorah que matou a mando do próprio Shao Kahn. E a D'Vorah ainda diz nesse diálogo lá que, tipo, ah, a gente matou um monte a serviço do Shao Kahn, esse foi só mais um. É uma situação interessante. A gente começa, nesse Mortal Kombat 11, ver mais detalhes desse universo complexo e repleto de informações, esse universo muito rico do Mortal Kombat 11, né? Falando da D'Vorah, a gente já pode seguir pro próximo ponto. Como a gente sabe, ela é de uma raça diferente, né, os Kitins. Mas um ponto interessante é, como insetos, inscientes que têm uma consciência coletiva, aqui eu abro um parênteses, isso me lembra muito o Pain do Naruto, porque ele tinha aquela possibilidade de compartilhar a visão entre vários, né? E aí, se a D'Vorah, com essa consciência coletiva, estiver lutando em grupo, é praticamente invencível, né? Porque eles compartilham informações do que está acontecendo. E isso adiciona no ponto seguinte, que é o ponto fundamental que a gente vai comentar aqui, que a única lealdade dela é para com o enxame. Ou seja, não importa se é Shao Kahn, se é Koltar Kahn, se é Shinnok, ela é leal ao enxame. Se surgir alguma ameaça ao enxame, ela muda de lado. Imaginem, por exemplo, um grupo de D'Vorah se voltando contra o Shao Kahn. Passando aqui agora para um outro ponto que a gente tem que destacar aqui nesse vídeo, meus amigos, dessas descrições que eles adicionaram lá, agora é do nosso querido O'Kung Lau, que foi apresentado aí, que é um personagem muito foda, que na descrição dele, eles colocam ali tudo que a gente conhece sobre o personagem, mas tem um ponto fundamental, cara, que a gente reparou naquilo ali, e a gente falou, o quê? Como assim, rapaz? Diz lá que foi ele o responsável por destruir a aliança mortal, a Deadly Alliance, que é o nome lá do quinto jogo, que culmina na união entre o Shinsung e o Quan Chi, e eles fazem aquela varredura no plano terreno, matam Liu Kang, matam geral, o Raiden enfrenta os dois no final, acaba perdendo, aí aparece o Anaga, o Raiden se sacrifica para poder tentar matar o Rei Dragão, não acontece nada, e leva o Shinsung e o Quan Chi junto. Então, foi assim que aconteceu. De acordo com essa descrição do Kung Lao, ele destruiu essa aliança mortal, e isso nos leva a crer que, esse Kung Lao que eles estão descrevendo, não é o Kung Lao que a gente conhece que virou espectro, é de uma outra linha temporal, provavelmente esse Kung Lao que a gente vê direto nos trailers aí, entendeu? Eu achei isso bem interessante. Tava até comentando com o Caio antes da gravação, né, a gente viu no Mortal Kombat 9 lá, que existe um momento em que o Kung Lao, ele vence o Quan Chi e o Shang Tsung no torneio, mas ali, até onde eu me lembro, ali não havia sido declarada a aliança mortal da forma como foi no Mortal Kombat 5. Me ficou uma dúvida se eles estavam se referindo àquele tag, né, que eles fizeram ali, aquela lutinha de dupla como aliança mortal, ou se realmente eles estavam se referindo ao evento, né, quando eles realmente se uniram e acabaram fazendo a limpa lá, matando o Yugen e todo mundo mais, né? Eu acredito que não, cara, porque eles ainda estavam ali amando o Shao Kahn, o Shao Kahn estava vivo, entendeu? Então eu acho que não foi a esse momento ali que eles se referiram. E essa descrição, na verdade, pra mim, né, eu não estou confirmando 100%, é a minha opinião, se refere ao Kung Lao que foi mostrado nesses trailers aí até o momento, o que é humano, entendeu? Embora esteja aqui do lado, né, da imagem dele como Revenant, eu acredito que há uma grande possibilidade desse Kung Lao não ser dessa linha do tempo que a gente está acostumado, ser de um outro evento, e aí a gente pode extrapolar e voltar àquela grande questão de quantas linhas do tempo vai ter no jogo, se realmente vai ser só duas, ou se eles vão fazer uma Massaroca, vão fazer um multiverso ali, na verdade. Ou, na pior das hipóteses, o estagiário que errou mesmo. O último ponto, né, cara, e o último cara que a gente vai comentar aqui que é esse aqui, ficou legal. É o nosso querido Noob Saibot, que a gente adora trazer nos nossos vídeos aqui, esse ninja delicioso, esse ninja escuro, esse ninja das sombras. Por quê, meus amigos? A descrição dele ali, ela começa toda normal, comentando ali que ele era o Sub-Zero, antes de ter sido morto, injustamente, eles falam injustamente nessa descrição pelo Scorpion, aí começa a ficar interessante, porque lá diz que ele foi ressuscitado pelo Quan Chi, ele não se transformou simplesmente em um espectro, como os demais, e, além disso, o Quan Chi deu a ele o poder sobre a escuridão, sobre as sombras, entendeu? Ou seja, isso dá ainda mais veracidade ao que a gente tem comentado nos nossos últimos vídeos, né, Alânio? Sobre ele ser uma entidade, na verdade, e não simplesmente um espectro, um escravo qualquer. Em português, a gente usa o termo espectro, né, mas o termo em inglês, Revenant, você vai procurar, ele é também um sinônimo de fantasma. Então, você entende que aqueles personagens que despertam como espectros, né, eles ainda estão nessa condição de fantasma, de morto. Nesse caso aqui, tá afirmando que ele foi ressuscitado e foi concedido o poder sobre a escuridão. A busca dele agora é reconquistar a honra que foi roubada. Cara, isso dá um plot completamente diferente do que imaginar pro Noob Saigote. Porque diz nessa descrição, né, que depois da morte do Quan Chi, ele foi libertado. Ou seja, ele recobrou a sua consciência. E tá dizendo lá que ele quer recuperar a honra dele que foi perdida. Agora, de que forma ele quer fazer isso, a gente não sabe. O que a gente pode imaginar aqui é justamente o que a gente já comentou em vídeos anteriores também, o que o pessoal da Netherrealm comentou também em eventos que rolaram anteriormente, que ele vai tretar com o Sub-Zero, inclusive remetendo aquele diálogo lá do Noob falando que tá decepcionado com o Sub-Zero e tal, pode ser relacionado ao clã dos Lin Kueis, né? Porque agora, como a gente pode ver, eles se reconciliaram com o Shirai Ryu, o Scorpion e o Sub-Zero já não tem mais aquela rivalidade. Então pode ser que o Noob esteja decepcionado por conta disso e queira recuperar a sua honra fazendo dos Lin Kueis o que eles eram antes, com o Shirai Ryu como inimigos mortais, alguma coisa do tipo, ou é alguma outra coisa que a gente nem imagina, cara. Isso aqui eu só tô especulando mesmo. Ele tava como escravo do poder do Quan Chi, né? Então ele não tava sob total controle. Então eu acredito que por ser escravo do Quan Chi, ele tinha o desejo de não estar trabalhando pro Quan Chi, desejo de ser livre, mas ele não podia. Isso dá, de certa forma, uma certa consciência pra ele. Mas o ponto é que eles comentaram que vai surgir esse momento em que o Noob Saibot representa o Lin Kuei antigo vilão, vamos falar assim, e o Kui Liang querendo uma redenção, um Lin Kuei do bem. Isso gera até mais possibilidades de especulação a respeito do papel do Noob. É, o Noob, na verdade, a gente pode imaginar que ele recobrou a consciência, ele era mais ou menos o que foi realmente ali quando ele era o Sub-Zero, só que tem o fator escuridão, que ele tem ali dentro de si também, que, apesar de ele ter recuperado o livre-arbítrio, né, não ser mais um escravo do Quan Chi, ele pode não ser mais a mesma pessoa também, entendeu? Ele pode ter voltado a ser o Bihan e não ter aquela mesma personalidade, mas os mesmos princípios. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar poder ver mesmo, a exploração, como é que vai ser isso aí. A gente fez um vídeo aí sobre a aliança dele com a Cetron, que a gente vai ter que esperar o jogo sair também pra gente poder ver como isso vai desenrolar. Eu só vou deixar uma pergunta pra vocês responderem aí. Vocês acham que a Sombra do Noob, ela tem influência na mente do guerreiro, assim como o simbionte do Venom tem na mente do Ed Brock? Pois é, rapaz. É uma excelente pergunta, meus amigos. E agora a gente deixa a palavra com vocês que estão assistindo aí agora pra poder comentar sobre tudo isso que a gente comentou aqui, essas descrições, essas pequenas mudanças aí no enredo que eles colocaram aqui. Se vocês acham que pode ser um erro ali do estagiário ou não, a gente acredita que não. A gente quer que não seja um erro, porque tá bem interessante as coisas que eles colocaram aqui, entendeu? Porque eles estão explorando outros fatos que aconteceram em linhas temporais diferentes. Então, coloquem aí o que vocês acharam de tudo isso, e a gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou, se você deu uma olhada na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Somos!